Quando a gente olha para todo um contexto, tanto contexto bíblico, porque a própria Bíblia fala no Salmo 141, põe um guardo, Senhor, na minha boca, vigia o porto dos meus lábios. A gente tem que saber que a nossa boca é como uma arma, imagina uma arma na sua mão. Então, se você não souber o momento certo de apertar o gatilho, você pode ferir uma pessoa sem querer feri-la. E aqui está o ponto. A palavra que você está na sua boca, ela pode ser algo que vai defender alguém, ou ela pode ser algo que vai ferir alguém. E a gente sabe disso, e a gente foi muito ferido, e talvez quem está aqui acompanhando a gente já foi ferido. É ruim, é horrível ser ferido. E muitas pessoas já foram feridas na vida sentimental, por conta de ouvir que não era tão bom assim, que não tinha tanta capacidade, que não conseguiria. Porque essa é a realidade que talvez você está vivendo agora. Essa pode ser a realidade, mas não é a verdade. A verdade é você que constrói com base naquilo que a palavra do Senhor diz. A Bíblia diz que a boca do insensato serve para sua própria destruição, em Provérbios 18. Então, nós não podemos ser insensatos com as nossas palavras, porque a gente sabe que existe um poder nessas palavras. A física quântica, a neurociência já comprovou isso. Então, quando você fala, isso exerce um efeito sobre o corpo da pessoa, exerce um efeito sobre os sentimentos, os comportamentos, as emoções. Simples. Você fala, a Isabela reage. Vamos pensar até com os animais. Com os animais. Eu tenho um amigo meu, que ele é adestrador de cães, e os animais, eles reagem a comandos... Você tem o Theo e o Tom. É. Então, assim, o Theo e o Tom, que são dois cachorrinhos que a gente tem, eles reagem às coisas que a gente fala. Se a gente fala mais duro e mais firme... Na verdade, você fala um pouco mais alto em casa. Às vezes, ele está no telefone, está numa live aí com vocês. O Douglas começa a falar alto, o Theo e o Tom saem assim. Baixa as orelhas, baixa o rabo e sai se escondendo. O pai está brigando. Mas é muito isso, sabe? As palavras, elas exercem muito efeito sobre as pessoas, sobre... Gente, é uma coisa muito louca, mas você já deve ter ouvido falar o pessoal falando assim. Olha, fulano fala com as plantas. Ah, sim. A sua mãe gosta muito. Existe uma espécie de terapia para as pessoas. As donas de casa aí, que gostam de ter plantinha. É sério, tudo... Pensa, gente. A Bíblia em Gênesis 1 diz o quê? Tudo foi criado pelo poder do quê? Foi da palavra. E disse Deus, haja luz, houve luz. E disse Deus, e disse Deus, e disse... E tudo o que Deus dizia, acontecia. E se a gente ler a Bíblia, na Bíblia está escrito que ele nos deu o mesmo poder. Ou seja, o nosso Deus é um Deus criacional. E nós também podemos criar. Eu vejo gente falando, ah, nós vamos co-criar, co-criar. Não existe essa história de co-criar. Ninguém cria o que já foi criado. Já está criado. Nós criamos. Nós criamos. Nós servimos a um Deus e somos a imagem e semelhança de um Deus que cria. Porque tem pessoas que se dizem, ah, eu não tenho criatividade. Todo mundo tem criatividade. Só que existem traves emocionais e espirituais que impedem as pessoas de serem criativas. Por conta disso aqui. Tem um monte de coisa no passado que aconteceu na vida da pessoa que trava a vida dela. Impede ela de criar. Então, altera isso. Muda isso. Como que você faz isso? Bom, o primeiro ponto é... Se a gente já sabe que na infância, na primeira infância, é onde vai se formando. Porque do zero aos sete anos é a parte onde vai formando o nosso cognitivo, vai trazendo toda a parte de construção no nosso inconsciente, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos. E quando a gente chega aí na segunda infância, que é a parte da nossa identidade, que é aquilo que a gente vê muitas vezes os pais ficando malucos com os jovens. Porque os jovens começam a se comportar de um jeito diferente e dizer assim, aonde foi que eu errei? A pergunta é, onde é que foi que acertou? Se é que acertou. Então, a gente começa a perceber que eles vão buscando encontrar o seu lugar no mundo com base nas referências que eles tiveram na infância. E aí eles vão procurando se encaixar na sociedade. Porque na cabeça deles, eles já têm uma personalidade. E a gente vê pessoas que têm baixa autoestima ou pessoas que têm uma boa autoestima. Pessoas que foram criadas num ambiente agressivo, violento, com palavras de baixa autoestima, elas vão se tornar adultos com baixa autoestima. Pessoas que foram criadas, como você, num ambiente com palavras de autoestima, encorajamento, fortalecimento. Olha, você pode, você consegue, você vai, tal, Deus é contigo, com motivação. Poxa, o ambiente é outro, a realidade é outra, então a pessoa se torna uma pessoa diferente. Então sim, o ambiente e as palavras vão formando personalidades. E aí é entrar em contato com você mesmo e começar a observar quem você se tornou com as palavras que você escutou.